A gente vai explicar pra vocês rapidinho aqui o que é que é o Guia Se Vai Bora. Muita gente tem nos perguntado sobre isso, a gente fez uma campanha maciça aí nos últimos meses explicando como é que é o Guia Se Vai Bora e a gente queria deixar salvo aqui no nosso Instagram o que é que é esse guia e o que é que ele vai te ajudar se você fazer parte desse guia, né amor? É, o Guia Se Vai Bora, ele é um compilado de 30 aulas em uma plataforma em que você vai ter acesso a 30 aulas em que a gente dá o passo a passo de tudo que você precisa fazer do Brasil até chegar aqui. É um guia, né, como a gente tá falando, você não precisa ficar dependente de um consultor, de agência ou da escola você já vai saber o que fazer e já vai saber o que pedir no seu processo, não vai ficar dependendo de ninguém. É, lá a gente ensina pra você como é que você pode vir pra Irlanda de uma forma mais econômica e mais segura inclusive essa parte de economia aí, a gente conseguiu a parceria com a Seda College onde os alunos do Guia Se Vai Bora, eles ganham até 20% de desconto na compra do intercâmbio na Seda College que é a escola que a gente estuda atualmente. Então, além das aulas que a gente dá lá no Guia a gente também tem um grupo exclusivo no Telegram e você também tem acesso a esse desconto com a Seda College. É, e também tem um e-book que você consegue ler tudo que a gente fala durante as aulas, né, pra poder ir acompanhando a gente também indica que anote. Os 10 primeiros compradores, sempre tem uma consultoria também que a gente faz as chamadas de vídeo e bate um papo pessoalmente além da Lava Exclusiva que é conjunta com todo mundo que faz parte do Guia. Nós já abrimos turmas duas vezes. Sim, meu nome é Inara, eu sou uma das alunas do Guia Se Vai Bora hoje eu tô aqui só pra contar um pouquinho da minha experiência com o Guia e de cara eu posso falar pra vocês que tá sendo incrível lá realmente é um norte pra quem tá querendo ir pra Irlanda fazer o intercâmbio. É com certeza o melhor investimento que vocês vão fazer antes de vocês embarcarem pra Irlanda. O curso é fácil, é didático, é recheado de excelentes informações e é o melhor custo-benefício que vocês vão ter. A experiência que eu tive com o Guia foi ótima pois no Guia vocês vão encontrar um conteúdo super completo de como conquistar o intercâmbio na Irlanda. Te ensino a como planejar o intercâmbio de forma correta e econômica. Já já, né, algumas pessoas estão se perguntando como é que eu faço pra comprar e tal. A gente deixa, sempre que a gente abre, né, as novas vagas a gente deixa elas abertas por uma semana. Então você tem que ficar ligado aqui nas nossas redes sociais no YouTube, no Instagram, no Telegram. A gente sempre divulga lá quando abre vagas e ela fica aberta ali por um período de uma semana. Então a gente tá sempre tentando abrir turmas a gente dá uma atenção pra turma que a gente tá ali formada e depois de um, dois meses a gente tenta também abrir uma nova turma pra atender a demanda que muita gente tá perguntando no momento. É isso aí, esse guia ele é pra você independente do ano que você venha pra cá você vem esse ano, você vem no ano que vem ou você vem depois, em 2021, 2022, 2023 esse guia ele vai te ajudar. É uma mudança muito radical quando a gente vem pra outro país e a gente também se sentiu muito inseguro na nossa época. Então a gente ensina como é que você vai pesquisar a escola se vai ser melhor vir com a agência, com a escola a gente ensina você a pesquisar pra você ter certeza do que você quer fazer. Não vir pra cá com insegurança com o pé atrás em alguma coisa é um guia super completo. É isso aí, se ficou alguma dúvida pode chegar pra gente e perguntar sobre o guia no nosso direct aqui no Instagram ou aqui nos comentários desse vídeo. E se vai, bora!